Mas fui embora, não queria mais voltar Eu nunca quis, desvenciar o fim Há dias que nos dias passam de pagar Tudo que foi, nada restou Por isso estou a vida fora Vamos embora sem pensar Tudo que ficou, não vou pensar Tudo que foi, nada restou Por isso estou a vida fora Vamos embora sem pensar Tudo que foi, nada restou Por isso estou a vida fora Tudo que foi, nada restou Tudo que foi, nada restou O que foi, nada restou Eu nunca quis, desvenciar o fim Há dias que nos dias passam de pagar Tudo que foi, nada restou Tudo que foi, nada restou Para mim São coisas que só tem um tempo inaturar Se for, para nunca mais te ver chorar São coisas que só tem um tempo inaturar Se for, tudo vai passar Tudo que foi, nada restou Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Amém.